Nós acabamos de acompanhar a sessão do Senado Federal que decidiu derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal que aplicou medidas cautelares a Aécio Neves. Aécio estava afastado do mandato desde o dia 26 de setembro. A partir de agora, Aécio Neves retoma o mandato de senador. 44 votos foram dados no sentido de acabar, rejeitar as medidas cautelares impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal contra o senador Aécio Neves. Quais medidas eram essas? O recolhimento noturno, o afastamento do mandato e o recolhimento de seu passaporte. Portanto, com essa rejeição aqui dessas medidas cautelares, o Senado Federal pode trazer de volta ao mandato o senador Aécio Neves. Nesse momento, o placar, o painel do Senado Federal, consta o nome, a vaga de senador como suspenso. Então, assim que isso for notificado à justiça, o nome de Aécio Neves volta ao painel do Senado Federal. Apenas 26 votos foram no sentido de manter as medidas cautelares. Então, foram três votos a mais do que a maioria absoluta que era necessária para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essas medidas cautelares foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal num contexto de investigação daquela gravação feita pelo empresário Joesley Batista de uma conversa com o senador Aécio Neves, em que ele pedia dois milhões de reais emprestados para pagar a sua defesa na Lava Jato. Aécio Neves diz que isso era parte de um contexto de uma tentativa de vender um imóvel da família e diz que quer se defender dessas acusações. Esse, inclusive, foi o teor de uma carta que Aécio Neves enviou para os senadores da República na manhã desta terça-feira, dia desta votação importante, que acabou, portanto, revertendo as medidas cautelares. E era uma decisão tão importante, Leilani, que alguns senadores que estavam de licença médica vieram ao plenário para registrar seu voto. A gente tem imagens aí, por exemplo, do senador Ronaldo Caiado, que sofreu um acidente durante o feriado e veio de cadeira de rodas registrar o seu voto. No caso, o voto do senador Ronaldo Caiado foi a favor das medidas cautelares, mas, então, saiu derrotado dessa votação. E também uma votação que se estendeu por muito tempo à espera de um voto do líder do PSDB aqui no Senado Federal, Paulo Bauer, que também estava de licença médica, veio do hospital aqui no Distrito Federal até o plenário. Isso acabou fazendo com que a sessão se alongasse por pelo menos 30 minutos até que ele chegasse aqui no plenário, registrasse o voto. 71 senadores votaram, 44 pedindo para que as medidas cautelares impostas contra Aécio Neves pelo Supremo Tribunal Federal fossem rejeitadas e favorecendo, portanto, o retorno dele às atividades como senador da República.